E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estavam lá apoiando o Bolsonaro? Rapaz, sempre. Vocês estavam apoiando o Bolsonaro lá? Vocês viram aquela fala dele lá sobre ele pundar um clima com meninos mais altos? Ah, dá licença, meu amigo. Queria saber a opinião de vocês sobre que vocês não apoiam ele aí? Isso, no mínimo, não pega mal? Rapaz, rapaz, vai. Vai precisar melhor, meu amigo. Ele falou isso ou não falou, cara? É um fato que ele falou. Queria saber a opinião de vocês diante disso. Não, não sei lá, não quero ver. Sem opinião, não, cara? Não, você que tem, né, meu amigo? Eu tenho muita que isso, se não é homofilia, se aproxima muito. Alguém se espanta aí? E aí, mestre, tudo bem? Estava lá visitando o Bolsonaro. Você já esteve aqui algumas vezes, né, cara? Eu acho que você é o cara do meu dia 1, né? O que você achou daquele papo lá do Bolsonaro sobre ter pintado um clima com as novinhas? Não achou nada, não? Não achou no mínimo estranho, cara? O que é pintar um clima nesse contexto, assim, pra você que é bolsonarista e apoia ele diante de tudo isso que ele fala? Pô, cara, você não tem um papo, mas você já veio aqui, eu acho que é a terceira ou quarta vez, né? Das vezes que eu tô aqui presenciando, hein? Pô, seria legal a gente ter um papo, né? Você dar seu argumento aí. Pintar um clima, cara, com menina de 14, 15 anos, pra alguém que diz defender a família, pega no mínimo mal, né? Você não acha, não? Parece que não, hein? Volta amanhã, que aí a gente tenta de novo, então, beleza? É o cara do meu dia 1. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês estavam lá no cercadinho? Sim, estávamos lá, aguardando o presidente. Ah, não conseguiram falar com ele, não? Não conseguiram falar com ele, não? Ele vai estar aí mais tarde, agora ele tá descansando. Vocês viram aquela fala dele lá, sobre irritar um clima com meninas mais novas? Não acredito naquilo lá, não. Montagem. Mas foi uma fala dele. Montagem, montagem do PT. No mínimo não pega mal esse tipo de coisa aí. Montagem do PT. Rapaz, não pega mal roubar o Brasil, mandar dinheiro pra Venezuela, mandar dinheiro... Então, pra quê? Se um cara fala isso e o outro é um traste de ser humano, pra quem vai votar no traste? Vota no cara que se você acha que ele fala alguma coisa. Bolsonaro 22! Mas a gente tem que ser contra todo tipo de coisa nada, né? Tanto a roubadeira de um lado, quanto as coisas ruins que o lado de cá fala também, né? E quem que você vai escolher, então? Eu vou votar nulo hoje, porque nenhum dos dois me representa. Isso, nulo, nulo, você vai estar votando no Brasil. Eu tô fazendo um trabalho pra criar uma demanda pra um futuro próximo. Faça isso. Ó, não vote nulo, vote Bolsonaro 22! Bolsonaro 22! A gente tem que construir demanda pra surgir gente boa e não passar pano pras coisas erradas dos que estão aí. Qual que é a sua opinião, cara? Olha, a minha opinião é a seguinte. Deus tem um plano pro ser humano. Deus tem um plano pra tua vida. Jesus te ama. Amém. Todos nós somos chamados a buscar o Senhor, a conhecer a Ele, buscar o melhor pra nossa nação, por nossas famílias. Deus tem um plano pra todos nós. A gente vai ver erros em todo tipo de pessoas. E nós estamos aqui justamente pra cumprir nosso papel. Não entrar numa guerra, mas justamente buscar a paz. Sim. Esse é o nosso papel. Show de bola, cara. Mas você não acha que dentro do papel, além desse lado espiritual da coisa, um papel político e racional, a gente tem que cobrar o político pro mundo vai mal, não só apoiar independente de qualquer coisa? Tem várias questões que envolvem o trabalho de um político. O caráter é uma delas, né? A preparação é outra delas. Você precisa ter um histórico. Você precisa conhecer o envolvimento partidário. Várias coisas, né? O grande fato é que as pessoas hoje estão focalizando só em pontos isolados. Uma palavrinha aqui, uma ali. E isso pode ser a ponte de um iceberg? Claro que pode, né? Então, o nosso papel como brasileiros é a gente mesmo buscar a verdade. E eu entendo que a verdade, em primeiro lugar, é a verdade de Deus. Eu também acredito nisso e concordo com essa sistemática que você apresentou aí de a gente considerar tanto histórico quanto preparo. Mas você acha que o Bolsonaro tem qualquer dessas coisas? Um bom histórico e um bom preparo? Eu não conheço o Bolsonaro pessoalmente, né? Ele na política. É, na política. Eu sei que ele é um cara que fica irado contra o mal. Ele é uma pessoa que detesta a corrupção e o mal. Essa é a figura que nós conhecemos através de outras pessoas também. Que ele tem falhas? A gente sabe que todo mundo tem falhas. Agora, não é muito legal ficar explorando coisinhas assim que não são certas, né? Mas não são coisinhas. É porque eu venho aqui todo dia e essa é a coisa do momento. Por exemplo, o que foi a coisa anterior? Foi a questão dele dizer que comeria índice com banana. Não estou dizendo que ele é canibal, não. Eu acho que, inclusive, é exagero você falar esse tipo de coisa. Mas quero saber a opinião de vocês sobre essas questões. Eu estou dizendo, por exemplo, que ele é aquela palavra lá em relação a pessoas mais velhas, maiores de idade, que tem relações e situações aí com meninas mais novas. Não estou dizendo que ele é aquela palavra lá. Mas quero saber a opinião de vocês. E eu venho aqui, esse vai ser o dia 76, 76 dias, perguntando sobre coisas factuais do governo. Mas a gente não tem só pequenas falas ali para apontar. A gente tem questões graves. Como é que é teu nome? É Wilker. Wilker. Eu sou o Johnny, eu sou de Santa Catarina. Prazer, John. Então, um dos grandes problemas hoje é que nós perdemos a capacidade de conversar com as diferenças. Os diferentes. A gente tem que ter essa capacidade de botar as cartas na mesa sem ter sangue nos olhos, entende? Exato. E a gente conversar. O fato é que, às vezes, uma postura passiva não muda nada também. Mas quando a gente percebe erros na fala, digamos assim, gafes, que fazem isso com todos eles, sabe? O cara falou uma coisa sem querer ali, daí já fica explorando aquilo como se fosse... A questão é a prova? É. O que é? O que é de fato? A questão a gente tem que ir atrás e ver... Uma coisa é as ações. O que é o estilo de vida, o que não é, né? Mas se a gente for pegar o que é de fato as coisas, essa daí está mais subjetiva. O Bolsonaro quer dar uma explicação que ele utiliza pintar um clima para qualquer coisa. Então a gente pode decidir acreditar ou não, porque o contexto era outro, né? Mas uma questão que é bem fato mesmo, é indiscutível, quando se perguntou em 2018 ali para ele uma repórter. Ah, o senhor está utilizando o dinheiro do auxílio moradia aí. Não, o senhor não é contra o privilégio, esse tipo de coisa. Aí ele falou, está usando mesmo, está usando mesmo, gente. Tipo, isso daí é um fato que ele disse. Isso daí vai contra os princípios cristãos, não é? Prazer humilha. Mas é assim... Pega super mal usar o dinheiro público com esse tipo de coisa. Mas assim, né? Você nunca falou nada num momento de raiva ou de... Perdeu a paciência e falou algo por falar? Ah, já, todo mundo, né? Mas o Bolsonaro faz isso o tempo todo. Então, aí... Todos que não, né? Mas é uma característica... É, o tempo todo talvez seja exagero. Só que quase sempre, né? Uma característica dele, né? Mas veja o seguinte... Eu não sou bolsonarista e nem deveria existir bolsonarismo. Nunca foi o plano. A grande questão é que... Já está cansando esse negócio de pegar questões isoladas. Por exemplo, você veio aqui nos fazer uma pergunta direta, um ponto, né? E as outras coisas? A gente pode falar sobre elas. E aí... Por exemplo, eu tenho questões graves pra apontar. Isso daí eu acho mesmo que são pontos isolados só pra gente explorar o caráter do Bolsonaro. Mas aí a gente pode tecer argumentos e cada um vai tirar a sua conclusão. Porque é um tanto quanto subjetivo, assim. Não é algo que é inquestionável. Por exemplo, as questões que eu vou apontar pra você. Em relação a combater a corrupção, que a gente sabe que é muito importante no país. E é uma das coisas que não enoja em relação ao PT. Por exemplo, a gente sabe que o Bolsonaro está indo mal nisso quando ele sanciona, por exemplo, uma clássica, que é a limitação à delação premiada. A delação premiada nos ajudou a pegar os grandes corrupções do PT. O Bolsonaro sancionou uma emenda que limita essa importante ferramenta. E também sancionou algo chamado juiz de garantias. Que dificulta o combate à corrupção. Que é um grande problema. Pois é. Ele não vai mal nesses aspectos que são fáticos e dependem só dele. Não é questão, ah, mas veio lá do legislativo. Fato, veio de lá. Só que ele sancionou aqui. E veto de sanção dependem só de... Bom, e aí eu creio que a gente precisa também olhar a política de maneira um pouco mais ampla. Às vezes você tem que entregar um pra ficar com o resto. Pra ficar com os quatro. No sentido, não é tão fácil a gente estar naquela posição. Sabendo das coisas que implicam. Eu quero dizer assim pra ti que... Hoje, se você hoje pensar, né? Não vai ficar uma cadeira vazia. Alguém vai ter que assumir. Quem é que você vai colocar? Às vezes você vai ter que sacrificar algumas coisas. Pra que você, no conjunto geral, ganhe. E você tenha, né? Então, infelizmente, esse é o ambiente do ser humano, da política. Você não vai achar uma pessoa perfeita que consiga, aliás, porque não é uma pessoa que decide. É um conjunto, é muito grande. O aparato, a máquina é muito grande. Não é o Bolsonaro. A gente focaliza nele por ser o presidente, mas a grande questão não é ele. Tem questões muito mais sérias do nosso país. E a gente precisa, no meu entendimento, precisamos de um homem assim que tem coragem de apanhar. E esse é o Bolsonaro. Um herói que se colocou aí na brecha. Ele tá apanhando de tudo que é lado. E nos tá dando espaço, como povo brasileiro, de ter voz, como você e eu. Pela primeira vez, a gente pode falar, pode gravar um vídeo, pode publicar as nossas ideias. Muita gente vai ouvir. Você não acha que, em relação a esses aspectos, que ele vai mal, a gente deveria cobrar, por exemplo? Você concorda comigo? Quando ele limita a delação premiada e sanciona o juiz de garantias, ele vai mal. Qual é o mecanismo? Veja, qual é o mecanismo de cobrança que nós temos? Por exemplo, parar de ver aqui no sentadinho, só vai ajudar, vai gritar um dia. E perguntar pra ele questões que o vão deixar na saia justa, por exemplo. Você sabe como que ele vai reagir. Mas como é que você vai fazer isso? Pergunta ou não, por exemplo, pra ele. Por que ele vem com o nosso premiado? Fazer um povo. É que a conversa aí, né? Você não consegue ter uma conversa profunda, ver se eles foram. Eu parei aqui. Você não consegue ter uma conversa profunda se você não... Isso ali é uma conversa social. Não tá nem cobrado pro povo. O povo tá feliz inteiro como presidente mesmo. Nós estamos felizes também. E o fato é que você precisa criar instâncias. Faz o seguinte, você tem essas ideias, cria um grupo, conversa, educa esse grupo, forma uma base. É o que eu tô fazendo aqui. Então, forma uma base. E aí, a gente... Essa é a representatividade política no Brasil, né? Então, a gente precisa crescer nesse sentido. Busca princípios verdadeiros. Infelizmente, você veio aí, né? Nas eleições, muito político, que aparecia com uma fachada excelente. E, de repente, agora, né? Virou completamente, quer dizer... As máscaras caem, um monte de coisa. Lidar com o ser humano não é uma coisa comum. Então, só Deus mesmo, né? Jesus, que foi um homem perfeito, foi crucificado. Eu acho que você tá no caminho certo, se você busca a verdade da maneira certa. E a Bíblia diz que nós temos que falar a verdade em amor. Quando a gente realmente tá interessado em ajudar. E aí, as coisas mudam. Exato. Mas eu entendo, assim, o sentimento, tanto de um lado quanto de outro hoje. Porque a gente tem Lula e Bolsonaro em um dos dois, como você disse. Vai ocupar a cadeira. Então, eu tento entender o lado do pessoal que pensa como menos, pior um ou outro. Só que, no final das contas, a grande mensagem é que a gente tem que cobrar o político. Isso. Quando ele vai mal. Um dos dois estará lá no ano que vem. Com certeza a gente vai cobrar o Lula em relação às coisas que ele fizer. Mas, pelo menos, o Bolsonaro aí cobra também, cara. Já que você vai votar nele, amor. Qual dos dois dá margem pra gente conversar? Nos dá espaço pra gente falar e abrir? Então, pra mim, a definitiva. A gente vê que um deles dá margem pra gente conversar e há diálogo. Apesar de a gente saber do ímpeto do homem, né? Mas faz parte do temperamento dele. Mas há espaço. Então, a gente vê perspectivas no Brasil. O fato é que, sim, a gente tem que cobrar. De maneira inteligente. E o fato é que é o seguinte, né? Enquanto houverem ataques políticos, ninguém vai mudar nada. A gente precisa trabalhar de outra maneira. Sim, eu concordo. Você é um cara abençoado. Você é um cara inteligente. Eu acho que crescer na concepção política é um desafio pra todos nós, mas nunca o Brasil, na sua história, teve tanta conscientização política como agora. Nunca. As pessoas estão buscando. As pessoas estão evoluindo cada vez mais esse pensamento. Eu espero que o nosso próximo passo de evolução seja esse de a gente incomodar políticos mesmo. Incomodar no bom sentido, assim, de não ser um babaca, né? Mas incomodar com questionamentos, colocando eles ali na saia justa, apertando na ferida. Porque esse deveria ser, além de, é um direito nosso, deveria ser encarado como um dever mesmo. Se a gente pressionar esses caras, eles não vão ficar na zona de conforto pra fazer o que eles fazem. Você já fez algo de errado? Já praticou algum tipo de corrupção ou erro? Não. Nunca fez? Corrupção, não. Corrupção é um crime previsto no Código Penal que é desviar dinheiro público pra ser próprio. Mas, Nando, eu tô falando da corrupção pessoal, assim, você nunca pegou algo... Ah, um erro, claro. A gente sempre... Todos nós já fizemos isso no passado, na nossa história, todos nós temos. E como é que você resolveu isso? Enquanto a gente era pressionado e acusado por alguém, a gente se fechava na entrada. Quando alguém nos abraçava com amor, tentava entender a nossa situação, a gente abriu o coração. Então, como a gente pessoalmente lidou, como a gente confessou e mudou a nossa vida. E é por esse caminho que a gente tem que entrar também no ambiente político. E a gente precisa criar mecanismos onde haja espaço pra mudança. Eu acredito nisso, cara. Só que, por exemplo, você falou sobre o lance do Bolsonaro, ele dar liberdade pra gente fazer esse tipo de coisa aqui, né? Como eu te disse, eu tô... Eu acho que eu falei pra você, né? Eu falei pra alguém hoje aqui. Eu tô vindo aqui há setenta e tantos dias, se eu não me engano, esse vai ser o dia setenta e seis. Opa! Não tinha te falado ainda não, né? Pois é, setenta e seis dias. Começou com eu indo lá dentro questionar ele numa boa, com toda a educação do mundo. Eu sou militar da reserva, eu tinha acabado de sair do exército ali vinte e oito de fevereiro. Em março eu vim aqui conversar com ele. Numa boa! Tipo, fui proibido de entrar lá e questioná-lo novamente. Aí fiquei aqui conversando com vocês, né? Apontando os aspectos que eu acho que estão errados num governo que pra mim é um estelionato eleitoral. Ele prometeu coisas pra gente que ele tá descumprindo. Então, por exemplo, a minha ele enganou. E eu queria abrir os olhos de vocês também pra vocês perceberem que tudo isso é uma enganação. Mas aí o cara me proibiu de ir lá. Aí teve um dia aqui, que eu não sei se vocês viram o episódio, mas se não viram vão lembrar do Tchutchuca do Central, lembra? Ou não? Pois é, teve um dia que eu tive a sorte de ele parar aqui, no meu dia cinquenta e seis, vindo aqui. Aí ele desceu e tal, e eu fiz essas perguntinhas pra ele, né? Bom, presidente, por que o senhor limitou a idelação premiada? Seu senhor da juiz de garantia, você tá fazendo tudo que a esquerda quer, pra esquerda não votar. Aí ele não respondeu, me jogaram no chão aqui, eu chamei ele de Tchutchuca do Central e tal. E deu meio que uma confusão. Pois é, mas então, aí eu tô vendo o Wilker, ó, dessa maneira você não consegue mudar. Não é a maneira de você... Mas você não acha que a culpa é dele, cara? O tipo de comunicação que ele ouve é essa. É que é muito maior... Eu vou conversar de boa, ele me proíbe de entrar lá. Não, é que eu converso assim, ele me ouve. É que é o seguinte, você precisa entender que há um sistema, um protocolo que precisa... Esse nível de discussão, de conversa, você precisa de uma outra instância. Não adianta você chegar aqui no portão e ficar gritando, não vai dar certo, cara. É claro que não, não é ficar gritando. Isso aí. Por exemplo, eu tô te dizendo que foi totalmente difícil. Isso aí, transparência. Foi lá conversar com ele fazendo algo que eu acho que vocês deveriam fazer também, que é cobrá-lo. E ele não ouve, ele é mal educado, ele gosta de dar mitadas, né? É, que a questão é, como eu te falei, não é só ele. É todo um sistema. Mas isso não depende de saber? Não, não depende de saber. A forma como ele se comporta depende de quem não... Não. O comportamento é uma coisa, tá falando. Decisões políticas e escolhas, né, e assim por diante. Ouvir a população, por exemplo, isso é dar liberdade pra gente cobrar? Isso. E eu acredito que ele dê mais liberdade pro PT em algum sentido, porque ainda existe um cercadinho. Coisa que eu acho que no PT ali, no Lula, não vai haver. Mas, por exemplo, quando ele ouve qualquer coisa que o desagrada lá, isso é proibido de ajudar. Eu acho que não tem a ver com o assunto, mas tem a ver com a madeira. E a instância e a colocação que você faz ali. Na verdade, é tudo muito mais complexo do que a gente imagina. Você é um cara jovem e você ainda vai entender que a gente precisa trabalhar com muitas outras instâncias que não fazem parte do nosso contexto no momento. Então, eu vejo assim, o cara nunca, nunca proibiu ninguém de falar nada contra ele. É uma prova aí que tá saindo nos jornais, né? Que saiu ontem no Flow, né? É impressionante. As acusações, as críticas. E tá lá. Claro, se é uma questão criminosa, ele tem direito de entrar na justiça pra defender a sua honra, né? Mas nós estamos vivendo um outro momento que nós precisávamos. Eu sei que é um momento de transição, né? No nosso momento político. Nós vamos evoluir daqui ainda, né? Vamos avançando. Mas foi necessário esse momento pra gente tirar os ratos da toca. Com toda certeza. Eu quero agradecer o teu empenho. Eu espero que no teu coração você não esteja fazendo isso alimentado por mago, por raiva, por ódio. Seja um desejo real de ajudar o Brasil, né? De ajudar a nossa nação. De você ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, né? Então, uma pessoa que produz, uma pessoa que... Então, reúna um grupo, ensina esse grupo, né? E faça um movimento sério no Brasil. E isso vai ter resultado, cara. Tem um versículo na Bíblia, nas Escrituras, que diz assim. Vai ter com a formiga preguiçoso. O que que tá falando lá? Tá falando quanto a preguiça, mas tá ensinando o princípio. Grande as mudanças são feitas com pequenos grãozinhos, um de cada vez. Um de cada vez. Você vai construindo e se você não parar, as coisas mudam. O problema da geração hoje é que nós queremos tudo pronto. Queremos dar um tapa na cara que tudo bote. Não vai ser assim. Isso aí, cara. Então, faça parte desse grupo também. Só deixa eu ainda falar assim, no sentido de que... Talvez a gente crie uma expectativa aqui em cima do Bolsonaro, né? Foi bem no momento crítico e ele foi querido por muitos. E é claro, às vezes com a fala mais poder dele, uma resposta que ele deu pra você, muitos se decepcionaram. Mas veja bem, eu volto a dizer o seguinte, foi vasculhado já tanto que não se consegue achar crimes. Existem quantas coisas que se falam, mas isso não está comprovado. Mas hoje a gente está numa situação onde o povo vai entrar. Então, veja bem, nós temos muitas provas dos crimes do passado. E são crimes que afetaram todo o Brasil. Então, foi um com o outro que foi afetado, que foi ofendido, que foi desacatado. O povo brasileiro foi roubado. E essa é a pessoa que quer assumir novamente a presidência. Então, eu lhe digo, está ruim com ele, vai ficar pior se ele. Então, assim, querido, repensa o teu voto. Não vota em branco. Então, faz isso. Todo voto cancelado em branco vai favorecer o pior. Então, o Bolsonaro tem incontáveis de erros. E vou lhe dizer, eu nunca conversei com ele pessoalmente. Mas eu tive a oportunidade de escrever cartas e essas cartas chegaram na mão dele. E eu sei que ele leu. E nas coisas que eu escrevi, eu vi que houve uma mudança gradativa. Eu acho que ele é uma pessoa acessível. E se ele, eu acho, se ele te desrespeitou, é porque ele já foi tão desrespeitado no portão ou por jornalistas. Eu tenho certeza que se ele pudesse ter uma conversa mais intensa, profunda contigo, ele até te pediria perdão como ele já fez agora em dois vídeos. Olha, essa é uma questão mesmo que a gente tem que explorar um pouco.